Depois de um ano tão difícil, é hora de olhar para 2021 de uma forma diferente. Esse é o convite que o movimento Rio de Mãos Dadas faz para você. Uma iniciativa do SESC e do SENAC-RJ que visa aproximar ainda mais as instituições dos seus públicos. Um suporte que se tornou ainda mais importante nesse momento de retomada. E para lançar esse movimento, nada melhor que otimismo e esperança através da arte. Reunimos 10 artistas na antiga fábrica Behring, onde puderam dar vida a obras com diferentes olhares para um 2021 muito melhor. Rio de Mãos Dadas significa a vida presente, a retomada da vida. Neste momento, remete à nossa vontade única de dar as mãos. É uma oportunidade de refletir sobre solidariedade. Não importa o que a gente esteja enfrentando, a gente só vai solucionar um problema muito grande estando de mãos dadas. Depois de prontas, as esculturas ganharam as ruas e se transformaram em uma exposição ao ar livre por diversos bairros. Um convite para a população refletir positivamente sobre o novo ano. 10 esculturas, 10 pontos de vista e centenas de olhares curiosos, atentos e muito inspirados. Quando eu olho para essas mãos, eu sinto a energia, a energia das pessoas. A arte eu achei linda e esperando mais do que tudo, esperando o momento que nós possamos realmente apertar as mãos. E as mãos, elas são sempre uma maneira que a gente tem de ajudar o próximo. Que em 2021 as pessoas possam andar novamente de mãos dadas e nos abraçarmos, finalmente. Mas esse é só o começo do movimento. Vem muito mais por aí. Lembrando que se ainda não podemos dar as mãos fisicamente, podemos dar no sentido de somar forças, incentivar, contribuir, ajudar na busca por novos caminhos. Exatamente como o SESC e o SENAC RJ fazem todos os dias. Estar ao lado das pessoas para renovar a esperança e transformar vidas. O projeto Rio de Mãos Dadas é o retrato de um novo momento pelo qual o estado do Rio de Janeiro está passando. O retrato da esperança. Um movimento de diálogo entre as diferentes esferas de poder público e de parceria com a iniciativa privada. Ter SESC, SENAC e Fê Comércio liderando esse movimento é muito importante. E acho que essa iniciativa da Fê Comércio, de juntar, fazer uma coalizão, as forças políticas, poderes constituídos, atores econômicos, atores sociais, trabalhando em direção ao bem comum, eu não tenho dúvida que tem um enorme potencial de ajudar muito essa recuperação do nosso país. O Rio de Janeiro, o estado que tanto amamos, está precisando do nosso cuidado, do nosso olhar. E para tanto, a Fê Comércio Rio de Janeiro lançou o projeto Rio de Mãos Dadas. Um projeto que prega a união dos cariocas e fluminenses em torno do nosso estado, visando trazer o desenvolvimento econômico e o Rio de Janeiro ao lugar de destaque no cenário nacional. Lugar esse que sempre ocupou e que nunca deveria ter deixado de estar.